Chegou a hora de você aproveitar a promoção mais aguardada do ano, promoção bota pra baixo, oficina tá aí, imperdível, olha só quantos produtos em promoção, você vai levar a camiseta MCG Oakley ou Quicksilver por R$ 59,00, imperdível hein, chinelos Vans Oakley por apenas R$ 49,00, tem também bonés da New Era, Adidas a partir de R$ 69,00, sem falar nas mochilas, nos patins, também as calças, moletons, a loja toda com descontos imperdíveis, é a promoção mais aguardada do ano, bota pra baixo, oficina, Ribeirão, Iguatemi e Novo Shopping, vem correndo, aproveita!